Oi, 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 eu sou a Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou com vocês e hoje nós vamos imprimir o nosso segundo molde dessa nossa segunda postila de roupas pet, ok? Vamos lá então, vamos imprimir. Semana passada a gente imprimiu a camiseta social, sexta-feira a gente montou ela e hoje a gente vai imprimir a camiseta básica e na sexta a gente vai montar a camiseta básica, ok? Então vamos lá, essa aqui, esse molde aqui, ok, ó, é o 12, o 13 e o 14, esses três moldes aqui que a gente vai imprimir. Vamos lá então, imprimir, páginas, tamanho real, 12, 13, 14, já está aqui, ok? Vamos imprimir então. Não esquece de dar o seu joinha, compartilhar e nos seguir nas redes sociais, ative o sininho também para receber todos os nossos vídeos. e sexta-feira a gente estará montando essa camisa, essa camiseta aqui, tá bom, gente? E espero que tenham gostado e até a próxima. Beijinho, beijinho para vocês, fiquem com Deus!